Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 18 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. O novo ano de vida começa para você, aquele que, como você sabe, começa a passar assim que seu ciclo de aniversário termina, com 12 meses de oportunidades pela frente. Hoje é um dia extraordinário, Ares. Abra os olhos e olhe ao seu redor, você descobrirá o amor em rostos familiares ou conhecidos recentemente. Vai depender de você que você consiga fazer bom uso do seu tempo, então não se dilua fazendo coisas desnecessárias ou conversando com pessoas preguiçosas que não têm mais nada para fazer. Uma surpresa espera por você no correio ou no computador, alguém que o contata novamente após uma longa espera. Cuidado para não fofocar demais com seus amigos e colegas. É divertido rir e trocar histórias, mas lembre-se de que toda vez que a história se repete, a verdade é modificada e diminuída. Se você fofocar demais, seus amigos começarão a se perguntar o que você diz sobre eles quando não estão por perto. Finalmente, não é um comportamento saudável para seus relacionamentos. Pense nisso. A sorte parecerá bastante incomum se você estiver procurando uma mudança de vida. Uma reunião será memorável e forçará você a deixar seu território. A descoberta no sentido amplo está na ordem do dia. Seu bom humor e seu senso de comunicação são favoráveis para iniciar negociações delicadas ou forjar novos laços. Portanto, é um dia muito bom para chegar aos outros e ter um diálogo justo e construtivo. Você tem todas as cartas em mãos para fazer deste dia um sucesso digno desse nome. Cheio de energia e caráter, você pega a xícara sentimental e seu parceiro aumenta seu nível de vida voluptuosa. Você terá a força e a determinação para romper com situações ou pessoas que podem estar prendendo você hoje, querido Ares, pois a lua de leão forma uma rara grande cruz no céu com Saturno e os nós do destino. Embora você possa achar que seu dia está cheio de tensão e obstáculos, depois de superar esses soluços, você estará livre e pronto para o próximo capítulo de sua vida. Apenas lembre-se de que você precisa fazer o que é certo para você, mesmo que isso o afaste das pessoas com quem você se sente ligado e com quem se importa. As energias de hoje favorecem a cooperação e a solução de problemas, querido Ares, e também o pensamento novo e inspirado. Você está em uma excelente posição para pensar ou falar sobre um problema e obter alguma clareza sobre o assunto. Lembre-se, pode haver alguma impulsividade ou saltos mentais, mas as trocas de hoje são agradáveis e sinceras, e é revigorante. Este pode ser um dia particularmente conectado ou comunicativo, e você também pode ter ideias interessantes sobre como melhorar sua condição financeira. É natural deixar sua mente levá-lo a lugares positivos hoje, com Mercúrio e Urano entrando em alinhamento, ajudando a avançar. Suas energias o separam o suficiente para que você deixe para trás algo que não precisa mais. As questões financeiras e de negócios podem estar em foco, e o pensamento inovador pode girar em torno dessas coisas. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Certos negócios que você estava fazendo chegam a um ponto em que é necessário esperar e não continuar investindo. Se você insistir em algo que não funciona, você estaria perdendo dinheiro. O melhor é ouvir as ofertas e depois tomar as decisões que serão apropriadas neste novo ano de vida que está começando para você em seu signo de Ares. Você pode se divertir hoje deixando de lado seus desejos infantis. Pode parecer absurdo para você, mas um retorno às raízes permitirá que você se recarregue, analisando o incrível caminho que você percorreu. E se você for ao parque? Se você trabalha, faça uma busca na internet pelo seu herói de infância favorito. Não tenha medo de analisar o que o atraiu nesse personagem. Você verá como os valores dele são bastante semelhantes aos seus. Agora é o momento perfeito para fazer boas resoluções e adotar um estilo de vida mais saudável que impactará positivamente sua carteira. Se você gasta regularmente seu dinheiro em hábitos pouco saudáveis, como cigarros ou junk food, por exemplo, aproveite ao máximo esse aspecto favorável de urano para reduzir seus custos. Sua saúde e seu orçamento serão melhores para isso. Além disso, você poderá usar melhor os centavos que economizar nesses prazeres culpados. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de abril são 47, 49, 21, 35, 17, 22. Amor diário Com seu regente Marte em aspectos favoráveis com Vênus, o planeta do amor, há um despertar interior em sua vida, Ares. Mesmo que você não esteja com a pessoa que ama agora, você se sentirá bem porque o amor é firme e seguro e essa separação temporária pela qual você está passando agora fortalecerá os laços que existem entre vocês dois. Não se preocupe. Eventos na vizinhança farão com que seus familiares se sintam um pouco chateados. Pode ser algo pesado trabalhadores demolindo a rua ou algo trivial como mau tempo. Seja o que for, eles vão ter que aguentar a inconveniência por um tempo. Enquanto isso, uma festa improvisada certamente levará seus ânimos. Isso nunca falha. Enquanto você se imagina tendo dias felizes com seu parceiro, um evento pode colocar em questão essa bela harmonia. Você começará a duvidar da sinceridade do compromisso dela e começará a se perguntar sobre o futuro do seu relacionamento. Tudo isso pode ser o resultado de uma má interpretação de sua parte de um incidente trivial que terá uma importância considerável para você. Tente dar um passo para trás e verá que a situação pode não ser tão ruim quanto você pensa. No trabalho Quanto mais cedo você começar a trabalhar nesta segunda-feira, mais rápido será capaz de terminar uma tarefa difícil que tende a ficar complicada à medida que o dia passa e a próxima semana de trabalho passa. Não seja impaciente e aplique sua diligência para aproveitar esse confinamento involuntário. Todo mundo acha você extraordinário enquanto você corre em direção a projetos financeiros bem-sucedidos nos quais ninguém havia pensado. Claro, você não poupará seus esforços porque eles darão frutos muito rapidamente. O sucesso é seu. É um pouco complicado um dia, mas você conseguirá encontrar um espaço de liberdade, seja ele real ou virtual. De qualquer forma, você consegue escapar e esquecer suas restrições de fim de semana conciliando os opostos. Você pode estar duvidando de suas habilidades devido a contratempos em um projeto. Se você não tomar cuidado, pode cair em depressão. Não caia na armadilha. Você ganhará muito mais se analisar a situação com objetividade e encontrar uma maneira de contornar os obstáculos e cuidar do que deseja. Mantenha o otimismo e siga em frente. Saúde. Reveja seu estilo de vida, pois devido às circunstâncias existentes você tem feito certas mudanças que podem ter causado desequilíbrios nervosos. Volte ao seu ritmo de vida e não deixe que nada nem ninguém o afaste dos seus objetivos de saúde. Sentimentos violentos assombram você ao longo do dia. E não há nenhuma razão válida para isso. Tudo parece estar indo bem para você, e ninguém próximo a você tem problemas sérios. Provavelmente não é nada importante, talvez intuitivamente você perceba os problemas e ansiedades das pessoas por quem você passa na rua. Sua intuição está alta hoje, portanto, você pode intuir fisicamente quase tudo. Não desista. Se você acha difícil lidar com situações estressantes, hoje pode ser particularmente difícil para você. O acúmulo de várias circunstâncias irritantes colocará seus nervos à prova. Todo esse estresse pode até chegar até você fisicamente, embora em proporções menores. Não espere sentir tonturas ou náuseas para tentar se acalmar. Um trabalho contínuo de relaxamento irá ajudá-lo a suportar todos os desafios e chegar ao final deste dia sem problemas. Família e amigos. Seu bom senso de humor desaparece diante de uma suscetibilidade tão dura quanto você. Você mostra um novo rosto aos seus entes queridos, na esperança de quebrar uma imagem que não combina mais com você. Não fale com você sobre auto-zombaria neste momento. A presença de Marte em seu céu certamente não é estranha a essa revolução interior. No entanto, muito rapidamente, sua palhaçada voltará a galope e tanto melhor. Seu humor não é condenação, mas um presente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.